Hum, linda jogada, Kaique balançou, cruzou, toque de letra, golaço! GOOOOOOOL! Golaço! Antecipação agora do Vitor Meir, vem pro cruzamento na área, que tapa, Arthur, dominou, girou, bateu! GOOOOOOOL! Gol de centroavante! Nesse toque de bola, mas com as aproximações consegue envolver. Ó, e vai chegando bonito, o Breno que finta, cruzamento, mais um dele! Arthur Sousa! GOOOOOOOL! Três vezes, Arthur! Três pro Corinthians, zero pro Dom Horizontino, é head-trick, é show, é aula!